Você conhece Tom Holland como o Homem-Aranha, Nathan Drake e vários outros papéis icônicos. Mas, será que você sabe tudo sobre a vida desse ator? Bom, é exatamente o que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, sejam muito bem-vindos ao Pipoca Perfeita. E se você é novo por aqui, já peço que nos dê essa chance. Já se inscreve no canal, já clica no sininho, clica no joinha e bora pra mais um. Thomas Stanley Holland nasceu no dia 1º de junho de 1996 na Inglaterra. E desde seu nascimento, já tinha uma veia artística correndo em seu sangue. Isso porque tanto sua mãe quanto seu pai já eram artista. Sendo sua mãe uma fotógrafa e seu pai um comediante. E por nascer nesse ambiente artístico, permitiu com que Holland encontrasse muito cedo sua vocação. Desde muito novo, já mostrava que possuía um talento raro. Mas, infelizmente, nem tudo foram flores na sua infância. Isso porque com 7 anos já foi diagnosticado com bulimia. E era também um garoto muito introspectivo. E por isso, infelizmente, acabou sofrendo bastante bullying. Outra coisa que fez com que as crianças pegassem muito no seu pé, era o seu amor à dança. Essa é uma das coisas que eu adoro a dança mais. Mas, curiosamente, essa paixão que trouxe tantos problemas durante sua juventude, também foi a que abriu uma das portas mais importantes de sua carreira. Isso porque seu primeiro trabalho relevante como ator foi interpretando Billy Elliot, personagem clássico da literatura da Inglaterra, em uma peça de teatro. Em começo, eu ia para um clube de dança. E fizemos um show em White Lodge, na escola de ballet. E o mestre me encontrou. Ele disse, nós queríamos audicionar para Billy Elliot. E eu falei, ah, feliz. Então, ok, eu vou para ele. E então, isso é como começou. Na peça, além de Roland poder demonstrar todo o seu talento na dança, também foi muito, mas muito aclamado pela sua atuação, mesmo sendo tão jovem. E quem imaginou que aquele garoto teria um grande futuro, já pôde ter certeza apenas sete anos após. Pois ele havia sido escalado por um grande filme holandiano, O Impossível, que foi lançado em 2002. E contava com outros grandes nomes, como Evan McGregor e Naomi Watts. O que, para a maioria das pessoas, seria um fardo gigantesco. Ele nem parece ter sentido a pressão. Porque atuou de igual para igual com esses atores tão experientes. Mas o ápice mesmo de sua carreira aconteceu em 2017, quando se tornou o ator mais novo a protagonizar um filme da Marvel, assumindo um dos personagens mais famosos de todo o mundo. Claro, o Homem-Aranha. E o nome dele explodiu. Passou basicamente de um ator britânico de moderado sucesso para simplesmente uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas esse estilo de vida, além de fama e notoriedade, ofereceu, claro, muito dinheiro. Dinheiro esse que proporcionou ao ator luxos como o seu Porsche Taycan, carro de luxo que custa cerca de 80 mil dólares, que no cenário atual é praticamente grana para comprar o Brasil inteiro. E esse não é nem de perto o carro mais caro do ator. Isso porque é dono de um Rolls-Royce Culligan, que não é nada mais, nada menos que um dos SUVs mais caros do mundo, custando cerca de 1.8 milhões de dólares. Mas claro, se você tem dinheiro até dizer chega, Por que ostentar apenas no solo onde você pode mostrar a sua fortuna nos ares? Isso porque já foi visto diversas vezes em seu jatinho particular, um Golf Stream 550. Um dos melhores jatos privados do mundo. Que como vocês já podem imaginar, tem um valor muito modesto. 60 milhões de dólares. E caso ele não tenha de fato comprado esse modelo, o valor do aluguel também está longe de ser troco de padaria, custando cerca de 11 milhões de dólares por hora de voo. Mas esses, claro, são apenas alguns de seus luxos. Mas isso é claro, não é apenas o valor de um talento raríssimo, mas também de uma vida inteira dedicada à arte. Tom Holland é uma estrela única de sua geração. E por seu talento e carisma, fez seu nome circular o mundo inteiro. E por ainda ser muito jovem, e muitos anos para ainda participar de trabalhos impressionantes, tem tudo para se tornar um dos maiores nomes da história de Hollywood. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o ator? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela presença de todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho